Antes do vídeo começar, vamos para um pequeno anúncio? A eternidade do desespero infinito do conhecimento já não me afeta mais. Eu estou livre, finalmente. É sempre difícil de lidar quando um jogador sai da sua mesa. É algo que acontece, pode acontecer por diversos motivos. Pode ser que agora eu tô trabalhando mais e não tem mais tempo pra mesa, tranquilo. Pode ser que não tá mais com ânimo pra jogar, tranquilo. Pode ser que perdeu o interesse, tranquilo. Então hoje eu vou ensinar você a como lidar com aquele personagem que agora tá sem jogador na sua mesa. Sem ser desrespeitoso nem nada com quem jogava com ele. Então, bora lá. A primeira coisa que eu deixo em mente é que eu não mato o personagem de jogador que saiu da mesa. Se o jogador, assim, saiu da mesa por seja qual for o motivo, eu não mato o personagem por duas questões. Tem vezes que o jogador pode acabar voltando em outra hora. Então é legal ter o personagem dele lá no universo ainda. E a segunda coisa é que eu acho meio injusto você matar o personagem de alguém que não vai poder fazer nada pra impedir. Isso é meio páia. Tem mortes que você não pode impedir que são interessantes? Tem, mas elas são sempre mortes que os jogadores sabem que podem acontecer. E não, ah, eu saí da mesa e meu personagem morreu. Não, isso aí não tem tanta graça, pô. Faz assim, ah, o personagem se aposentou, o personagem se afastou da cena. Por exemplo, eu sei que tem bastante gente aqui que gosta de Ordem Paranormal. Se você tá menstruando algo de Ordem Paranormal, um jogador sai da mesa e ele não pretende voltar. Você pode fazer com que o personagem dele se aposentou. Ele viu que a vida de agente da Ordem não era pra ele e meteu o pé. Ele achou que era melhor ele ficar longe das coisas, fazer o máximo pra não se envolver com o paranormal. O que é uma maneira de você fazer. Se você quiser, depois, se ele precisar voltar, se der pra ele voltar, você pode fazer que não deu certo ele tentar se afastar do paranormal. O paranormal continuou acontecendo próximo a ele. Então é uma maneira de fazer com que você lide com esses personagens. É você fazer com que eles se afastem da ação, mas sem morrer. Porque aí eles podem ser usados de novo, futuramente, se precisar e tal. Ok, agora a segunda regra é seja respeitoso. Se você vai fazer algo com algum personagem que é de um jogador e o jogador não vai estar mais à mesa, você tem que fazer com que aquele final seja algo legal. Pode ser engraçado, não tem problema. Mas que não seja algo que, tipo, passa o jogador parecer ruim ou coisa assim. Pode fazer só algo que é bem dentro do personagem. Fazer, sei lá, ele ficou bêbado e agora ele vai sair por um tempo. E aí, enquanto ele saiu dessa ressaca, ele percebeu que aquela vida de aventureiro não era pra ele. Pô, é uma maneira. Existem várias maneiras de você implementar a sua partida desses personagens de jogadores que não irão mais participar da mesa. E você tem que achar o que encaixa melhor pra você. Tem mesas e mesas que vão encaixar cenários diferentes. Você tem que ver o que encaixa bem na sua história e fazer com que o personagem ali tenha valido a pena, né? Ele tem uma saída que seja tão boa quanto a entrada dele. Mesmo que seja chato que aconteça, você ainda tem que saber se despedir daqueles personagens que, infelizmente, não vão ter mais um jogador. Mas, é que nem vários dizem, se você ama algo, você tem que saber deixar Luir. Meu nome é Glaucus e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até uma próxima. Tchau. Tchau.